Música A bala volta pro Robinho, daí pro Henrique Henrique lá no fundo, passe Robinho GOOOOOOOL O município de Pato Branco vai inaugurar uma nova arena Olha o chute cruzado, desvio GOOOOOOOL Da CBF Os gols do Praia Lateral cobrada em versão, que golaço GOOOOOOOL Do Praia O nacional já na 17ª rodada foi pra rede pro Thiaguinho Olha o Neto rolou, a disparada no travessão Entrou é GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Foz A equipe da casa dobra vantagem Abraça autorizada, Karnan Bolou pro chute, deu defesa, bola volta, tentativa do golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOOOL GOOOOOOOL Cascavel Grz Tchirmando treatments Valeu!